Não permita dúvidas, o cego que Jesus curou apreciou a sua cura e louvou Jesus, apesar de os fariseus o terem pressionado a fazer o contrário. Quando os fariseus rotularam Jesus como pecador, o homem insistiu e disse, se ele é um pecador ou não, não sei. Uma coisa eu sei, que embora eu fosse cego, agora eu vejo, João 9 horas e 25 minutos. Entretanto, os fariseus continuaram a persuadir o homem a denunciar seu curandeiro, então eles lhe disseram novamente, o que ele fez com você? Como ele abriu os teus olhos? Ele respondeu-lhes, eu já vos disse. E não me ouviram. Porquê que querem voltar a ouvir? Quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então eles o injuriaram e disseram, tu és seu discípulo, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, quanto a este, não sabemos de onde ele é, João 9, 26, 29, lição, cada um deve reivindicar os milagres que lhe foram dados por Deus pela fé. Não devemos permitir que a dúvida e o ceticismo dos inimigos nos pressionem a denunciar os nossos milagres. A Escritura declara, o justo viverá pela fé, Hebreus 10 horas e 38 minutos. Portanto, devemos entender que ninguém pode desfrutar dos benefícios de Deus sem exercer a fé, oração. Querido Deus, compreendo que a fé é uma parte importante do cristianismo e que ninguém pode realmente desfrutar de ti sem ela, por isso, peço-te que me abenções com a graça de ter fé. Deixa-me aplicar a fé em tudo o que faço e deixa-me estar sempre confiante para celebrar os teus benefícios na minha vida. Porque em nome de Jesus Cristo eu faço os meus pedidos. Amém.